Música Galera, dá o gostei, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Escalação do Palmeiras Abel fará mudanças contra o Bragantino. Treinador não terá Rafael Veiga, mas contará com voltas de Danilo e Gustavo Scarpa. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, encerrando a preparação para a partida contra o Bragantino, neste sábado, às 19h, de Brasília, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em atividade técnica. Comandada por Abel Ferreira e sua comissão, o elenco trabalhou a construção de jogo e as finalizações. Em seguida, os atletas participaram de um trabalho recreativo e alguns jogadores ainda praticaram cobranças de faltas e pênaltis. Sem suspensos, Verdão não poderá contar com o meia Rafael Veiga, que se recupera de entorce no tornozelo direito e volante Jailson, em transição após operar o joelho direito. Em contrapartida, Abel Ferreira terá os retornos do volante Danilo e do meia atacante Gustavo Scarpa, que cumpriram suspensão e foram desfalque no duelo do meio de semana pela Libertadores. O provável Palmeiras deve ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata. Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 50 pontos. Sete mais que o vice-líder fluminense. O Verdão defende a invencibilidade de nove jogos na competição. Galera, dá o gostei e se inscreve. Ativa o sininho e compartilhe para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Assista também os outros vídeos que estão no canal. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.